A equipe da TV Câmara está preparando uma série de materiais referente às eleições municipais de 2024 e para o dia em questão uma cobertura especial está prevista em relação ao pleito que irá eleger prefeito, vice-prefeito e os 21 vereadores. O diretor de comunicação social, Marcelo Matins, da Casa Legislativa de Santa Maria, fala mais sobre o assunto. Tudo bem, Marcelo. Quais as atividades previstas para o pleito no dia 6 de outubro? Gustavo, a TV Câmara, como é uma TV legislativa, vai estar de prontidão fazendo a cobertura deste pleito municipal, que, como a gente costuma dizer, é o pleito que mais interessa a população, uma vez que define prefeito, vice-prefeito e também os 21 vereadores da próxima legislatura que se inicia em 1º de janeiro de 2025, com validade até o ano de 2028. E nós vamos estar ao vivo, tanto no nosso estúdio, com a equipe também nossa, com os cinegrafistas, com os editores, fazendo o fechamento destes materiais com os repórteres, apurando eventuais casos de boca de urna, trazendo também um recorte bem específico com pessoas envolvidas na cobertura eleitoral, juiz eleitoral, cientista político, advogados, que expliquem de forma bem prática e que elucidem ao telespectador o que os 21 vereadores farão aqui no próximo ano, quando se inicia a nova legislatura, e também os desafios do próximo prefeito ou prefeita que vier a ganhar este pleito de 6 de outubro. E caso tenhamos já um eventual segundo turno, também nós já temos aqui uma data marcada para que a TV Câmara realizará, então, o nosso primeiro debate com os dois finalistas ao pleito municipal. E qual a importância de uma TV institucional realizar a cobertura das eleições municipais? Ao contrário das TVs comerciais, que são mensuradas por audiência, nós temos aqui, prezamos pela qualidade do nosso material que vai ser veiculado ao longo dessas horas todas, de programação voltada à cobertura eleitoral, teremos não só as nossas equipes nas ruas, mas também essas pessoas, esses especialistas, advogados do direito eleitoral, próprio procurador jurídico, falando aqui, a casa legislativa, como se dá o funcionamento do nosso parlamento, também uma leitura daqueles que estarão diretamente envolvidos neste pleito, e nós esperamos aí que a população, mais uma vez, acompanhe a nossa cobertura eleitoral, exemplo do que nós fizemos já com dois debates eleitorais ao executivo municipal, em que demos espaço para que os sete candidatos mostrem se estão preparados ou não para estar à frente do comando do quinto maior município do Rio Grande do Sul. As eleições municipais de 2024 ocorrem no próximo domingo, dia 6 de outubro, e caso necessário, um eventual segundo turno já tem data marcada, é no dia 27 de outubro. Lembrando que caso haja um segundo turno em Santa Maria, a TV Câmara já tem data marcada para o seu segundo debate, que é no dia 18 de outubro. TV Câmara, eleições 2024.